E aí minha galera, tranquilidade? O vídeo de hoje está incrível, hein? Salve, salve galera! Beleza? Aqui quem fala é o Johnny, tá conversando aqui Mais um vídeo no canal Rola a vinheta, viu? Bom, rodou a vinheta, rapaziada, então vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, rapaziada, é um vlog Esquece, vlogzinho Esse vlog aqui é aquele vlog que eu inicio do nada, bem aleatório, que eu vou fazer alguma coisa Nesse exato momento eu vou ali no educandário É que eu vou assinar outros papéis para ser bem mais exato Vou assinar os papéis lá, depois eu vou subir na secar, vou dar um trato aqui no meu cabelo Que está precisando, né? E eu vou gravar tudo para vocês, tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês Beleza, rapaziada? Espero que vocês gostem, vai deixando aquele like para eu trazer outro tipo de vídeo Desse jeito para vocês, mano Se inscreva no canal se não for inscrito, que é muito importante também Quero 15 likes nesse vídeo, se bater 15 likes eu trago outros vídeos como isso para vocês E tamo junto, rapaziada Vou pegar minhas coisas aqui agora e já vou estar partindo chamando um Uber E bora que bora, tamo junto Quando aparecer alguma coisa vai aparecer agora bem legal para a gente Bom, rapaziada, agora já estou pronto já para sair de casa, mano Olha, chegou uma parada aqui, ó Geladeira Comprou uma geladeira nova a família Chegou, hein Sete minutos, tá? Meu Uber daqui E eu acho que eu vou lançar um take da entrando no Uber e tal E indo Sim, eu vou soltar um take, né? John, solta aquela edição, aquele take marotinho para nós Bom, rapaziada, já resolvi tudo que eu estava resolvendo, beleza? Agora eu estou aqui no barbeiro Dar um trato no cabelo Depois eu mostro para vocês como ficou Basicamente é isso, tamo junto Aqui na Secap E a nós, mano, tamo juntão Daqui a pouco eu apareço com vocês aí E a nós, rapaziada, tamo junto Bom, rapaziada, cheguei do barbeiro ontem Um tanto quanto cansado Só tomei banho, já deitei Fui dormir, tá ligado? Eu acordei quase agora Olha como ficou, ó Cortei o cabelo Um degradêzinho, né? Degradêzinho Esquece, né, rapaziada? Fiz um esqui na sobrancelha também Lancei um cortezinho Que eu sempre faço, né, rapaziada? Um degradê Eu gosto bastante esses cortes assim, disfarçado E basicamente, rapaziada A geladeira já está aqui, ó Já está aqui dentro Tchau Mostrei para vocês Antes de sair, ó Conço aqui É, ó Nós já botamos ela para gelar, já Da hora, zeguinha a geladeira, hein? Nova geladeira Essa aqui, ó Vai para a área de churrasqueira, rapaziada Essa geladeira aqui Vai para a área de churrasqueira A área de churrasqueira é ali fora, ali, tá ligado? Aí vai colocar aquela ali Quando tiver Tendo alguma coisa Alguma festa Alguma confraternização Tem como botar as coisas para gelar lá fora, né? Que fica mais perto ali Todo mundo curte ali no quintal Entendeu? Na área de churrasqueira ali fora E basicamente é isso, rapaziada Só para falar que acordei agora Estou aparecendo aqui já com vocês Para a gente já mandar esse vlogzão brabo aí Para a pista, né, rapaziada? Mais um vídeo Eu estou com várias ideias, rapaziada Em breve Provavelmente vai ser alguns vídeos sobre novidades Sobre algum projeto novo meu Que pode sair a qualquer momento aí Certo? E quanto às músicas, rapaziada Eu estou parado Eu só escrevi letra, mas Não anuncie mais nenhuma música Mas em breve também Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso E vamos ver se sai uma música Vamos ver, né, rapaziada? Tamo junto Quando aparecer alguma coisa legal Eu mostro para vocês Esse vlog aqui é É mais Rotininha, né? Meu dia, pá Ah, rapaziada Vou mostrar para vocês Como amanheceu hoje, mano Eu me assustei Eu acordei assustado Um vento O clima Não está lindo O clima não está ensurarado Vou mostrar para vocês ali, beleza? Nossa, eu nem abri a casa ainda Tem que abrir a casa Bom, família Vamos sair aí, né? Hoje vocês viram Tá um dia lindo Ensurarado Tava tudo nublado Achei até que ia chover Pelo jeito não vai chover, hein? Bom, galera O dia não está lindo O clima não está ensurarado Mas nós estamos aqui, né? O gajo foi trabalhar O gajo já está trabalhando Quando ele chegar Eu vejo Se nós vamos fumar um roche hoje Alguma coisa Eu gravo para vocês A gente vai conversando Para continuar esse vlog, né, rapaziada? Para ter conteúdo e conteúdos aí Tamo junto E é nóis, rapaziada O intuito do canal É trazer alegria, como sempre E, rapaziada Comentem sugestões de vídeos Que eu vou estar trazendo Eu estou com umas ideias de vídeos, rapaziada Que provavelmente em breve Eu vou trazer Para vocês E eu espero que vocês gostem Beleza? Tamo juntão, hein? Esquece Fala aí, rapaziada Tamo indo ali no mercadinho Agora, né, fio? Esquece Ó o tempo, rapaziada Tá meio que churiscando, ó E eu estou subindo ali no mercado Comprar, ó Aquela coca Para nós almoçar O gajo já chegou E é nóis, mano Tamo junto Daqui a pouco eu chego lá, né? Questão de pouco tempo Já já eu estou lá E aí eu volto com vocês Tamo junto É nóis Ó, rapaziada Eu estou no mercado aqui na esquina E nós já está chegando, hein? Pegar aquela coquinha marota, né? Aquela coisa toda E é nóis Vamos aqui, ó Bom, rapaziada Peguei a coca agora Tá em mãos Agora vamos para casa, né, fio? Almoçar Nossa, eu acho que vai chover bastante hoje Sexta-feira A maioria dos vlogs que eu faço É tudo de fim de semana, né? Impressionante É sexta ou é sábado Às vezes domingo Esse daqui eu comecei quinta, né? No caso, ontem que eu fui cortar o cabelo Bom, vamos que vamos, né, rapaziada? Tamo descendo aqui E vai começar a chover Um tanto de pingo no chão Vamos logo para casa E é nóis, mano Quando aparecer alguma coisa legal Eu mostro para vocês, né? Aquela coisa toda Aquele vlog tudo E é nóis Vou acelerar o passo Que está começando a chover forte, mano Está começando a cair uns pingo monstro É nóis Rapaziada Cheguei em casa agora O gato ali Vou gravar para vocês Ai, ai, chovendo Aquela coisa toda Fala aí, gato Dá um oi para o vlog O gato O gato está ali, ó E o cara diz ele Que é cozinheiro, rapaziada Fazendo uns hambúrguer Bom, é nóis, rapaziada Vou comer aqui agora E tamo junto, né? Quando aparecer alguma coisa legal Eu apareço com vocês E é nóis, mano É nóis, esse tempo Vem chuva, hein Vem chuva É nóis, tamo junto Bom, galera Agora a gente está indo ali Comprar uma pizza E aí, galera A gente está indo ali Buscar uma pizza Pizza Nova Veneza Nova Veneza Patrocina nóis Vem no arroba Vem no arroba Patrocina o Joe Ah, cachorro de latim Vai estragar meu vlog Vai estragar meu vídeo A casa aqui está acesa Nós passamos um ano novo aí Mano, falando em ano novo Onde será que não vai passar um ano novo esse ano, hein? Eu vou passar em casa Trabalhando Eu vou passar em casa Fazendo nada É nóis, galera Tô cansado já, mano Nossa Já tô vendo já a correria Que vai estar na terra Nossa, na terra Vai ser um trampo Eu vou ir lá, mano Eu vou ir lá Comprar um Um refrigerante Aí Aí vou ficar lá Tentuando É nóis, rapaziada Quando chegar na pizzaria Eu volto com vocês Tamo junto Bom, rapaziada Nós estamos aqui agora É só esperar Ficar pronta Não está pronta ainda Aqui, ó Pizarinha nova Veneza Nem esquece E aí, gato Você tá ansioso Pra comer uma pizza ou não? Foda O gato tá trabalhando agora, rapaziada Eu tinha falado No vídeo Que a gente correria com o gato Nós estamos correndo atrás disso também E ele já estava Pá que já ia começar a trabalhar, né, mano? Agora ele tá trabalhando Eu vou começar daqui Duas semanas Provavelmente quando eu postar esse vídeo Vai faltar uma semana Eu já vou estar trabalhando É, não Eu já vou estar trabalhando Quando eu postar esse vídeo Nesse exato momento Você tá assistindo esse vídeo Eu tô trabalhando É, rapaziada O lugar parado Todo desconcentrado É só esperando a pizza Quando chegar Eu volto com vocês Sem erro Fala aí, gato Ó esse Esse boné aqui, ó Patrocinado Ganhei, hein, ó De patrocínio O patrocínio É esse cara aqui, ó Aí, rapaziada O boné do cara Tá lá Nunca usa Falei, ah, mano Eu vou usar esse boné, né Pra... Tá ligado Pra te ajudar, né, mano Eu tô sempre com o cabelo na régua O cara tá cortando Mas, ó, eu também corto o cabelo Mas uso o boné ainda assim Tá ligado? Mas o meu não tá na régua, não Cortei com o cara aqui E eu tava usando também o da Lacoste Que aí disfarçando bem quando o cabelo tá grande É verdade Bom, rapaziada Tem muito vídeo Esse vlog que eu vou fazer uns... Uns 15 minutos esse vídeo Por aí O cara tá com sono Mano, o cara chegou do trampo Dormiu a tarde toda E ainda tá com sono Agora que horas? Agora deve ser umas... Oito horas? O dia inteiro eu não dormi Por aí A tarde quando eu cheguei do trampo Deve ser umas 7h30 agora O cara tá com sono, mano Eu dormi só quando? Só no primeiro dia Depois eu não dormi mais a tarde Tô mal cansadão, viu Eu fico o dia inteiro em pé lá Fica trabalhando em pé o dia todo É foda É triste Bom, rapaziada Muito vídeo Aí, rapaziada Mano O lugar apareceu muito, mano O vídeo de uma hora Rapaziada, gostou muito Sério Vocês gostaram demais Do vídeo de uma hora E não é isso aqui, né, mano Rapaziada Eu tô pensando em fazer mais vídeos De uma hora, mano Mas pra fazer tem que viajar, né O que é que eu vou fazer Uma hora aqui direto, mano? Planos futuros, né Tem planos futuros, é, exatamente Tem que comentar muito Deixar muito like Pra a gente fazer Quando a gente for na praia, mesmo Pode ser Pode ser que daqui a alguns meses Saia outro vídeo É, exato É porque, mano É muito difícil editar o gavio Como é que foi, né, mano Pra editar o vídeo E fora que em São Paulo Nós só mostramos Paraisópolis É, nós mostramos Só o Paraisópolis Pode ter um vídeo aí também Mostrando em São Paulo Em outro lugar De São Paulo, tá ligado, rapaziada E viajando, né Quando a gente estiver viajando Vai lá, vai Vamos fazer um vídeo de uma hora, pá Mas pra isso A rapaziada Tem que Esse vídeo tem que Hypar, né Ficar top Deixar muito Chegar Alcançar muitas pessoas Esse vídeo de uma hora, né, mano Se o Natano fosse trabalhar Aí ia dar um vídeo bom, hein Mas dá pra gravar ainda Rapaziada, é mesmo É, mas aí tem como gravar Sei lá, um especial Então, isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda O gav vai trabalhar fim de ano Eu vou pegar 11 dias de férias É foda Empresa para, né, rapaziada Minha empresa vai parar Minha empresa vai parar E é isso, né, mano Eu tô na sorte Que minha empresa vai parar, hein, mano Nossa, mano Esse tempinho que eu fiz aqui Eu já fiz quase 4 minutos de vlog É, isso que eu falei Eu tinha falado mais cedo Nesse vídeo que nós Provavelmente quando você chegar Eu falei, né O Gava vai chegar do trabalho Aí quando chegar Provavelmente nós vai Vai fazer uma sessão Não, ótimo Pra desestressar, né Do tempo da semana Você é doido Aí eu vou mostrar aí, rapaziada Um vlog Eu e o Gava fumando Aí vai ser aquele takezinho Que a rapaziada já sabe Que é minha marca Os takezinho do John Solta aquele take Vai, John É a marca agora, velho É isso, tá ligado Falo isso e solta o take É Aí, Gal O que você tem a falar Pro meu vídeo? Nada Bom, basicamente é isso, rapaziada Se vocês querem mais vídeo com o Gava Mano Segue muito ele no Insta dele E deixa nos comentários, tá Que ele tá aparecendo Eu acho que Eu não vou deixar mais minha imagem aqui não Aí, rapaziada Eu chamo o Papiz Calma aí Se quando tu conduz Aí, rapaziada Ele vai buscar ali Como é que vira essa bomba? Fica aí Aí, rapaziada Opa Aí, rapaziada Agora vamos Marchar Ok Calma aí Tá errado, né? Aqui, ó Saiu na Veneza Esquece, né, filho? Vamos que vamos Bora que bora Vou pegar aqui Bom, rapaziada A pizza foi pegue Foi o quê? Foi pegue Foi pegue Foi entregue Tá aqui E vamos que vamos, né, mano? Segura aí Segura aí Você gosta Eu adoro E fora essa pizza aqui A gente vai pedir o quê? Já pediu Vai chegar Inclusive, nesse exato momento Deve estar chegando Mano Sabe qual que é esse vídeo aqui? Um tanto quanto muito aleatório Parte 2 Parte 2 Que o primeiro foi Não, não sei como vai ser o título desse vídeo Eu nem sei Mano, rapaziada Eu juro pra vocês Eu só sei os títulos dos meus vídeos Quando eu tô no YouTube Studio Pra fazer a última edição Eu só vou lá e coloco um título Na hora Então meus títulos Não é uma parada que Já é Pensado Ou escrito Alguns, bem pouco Alguns vídeos são planejados Já é planejado Mas tem vídeo que Já prepara tudo o roteiro É Mas tem vídeo que não Eu também posso preparar Alguns vídeos Exato Mas tem vídeo que não A maioria dos meus vídeos Eu não planejo nada Mano, eu só vou lá e faço vídeo E solto no canal É bem aleatório esse canal, né? O John é muito aleatório Esse John é muito aleatório Mas vocês estão gostando Né, crianças? Quando chegar em casa Eu volto com vocês É nóis Rapaziada Agora a gente comprou Uma porção Vem comigo Vem comigo Vem Bom, rapaziada Agora vamos mostrar pra vocês Aquela coisa toda Mostra aí Olha lá, rapaziada Aquela coisa toda Vem uns molhinhos aqui Vem uns molhinhos aqui Vem uns molhinhos aqui Não dá Tem que abrir a casa Tem que abrir a casa Tem que abrir a casa Uau Oh my god Uau Muito vazio Olha vários molhos, rapaziada A minha mãe fortaleceu E olha que ele tá com muita fome ali Esperando pra comer Eu tô com fome Quero merendar É, mano Olha a cara Já pegou Olha lá Bom, rapaziada Eu vou comer aqui agora Já volto com vocês, hein Tamo junto Bom, rapaziada Agora tamo voltando Nesse takezinho maroto, né E fala aí, gato Já Eita Já Mandamos braço ali na pizza E na poção Fala aí Nossa Tem uma barriga cheia aqui, mano Gato tá cheio Eu também E nós comemos demais, mano Cê é doido Vixi Aí, rapaziada Agora nós vamos fazer o que, gato? Fala pra eles Acalmar os nervos Acalmar o quê? Os nervos Olha lá O gato tá falando que nós vamos acalmar os nervos, rapaziada Ele quer dizer que a gente vai fumar um naguile Um roche Essa semana o gato já fumou um roche E eu não Faz parte Eu tava indo estudar Ele tava cansado aí do dia dele Ele decidiu fumar um roche Fala aí, gato Não foi? Muito trânsito, né, mano? O cara tá trabalhando direto agora, rapaziada É foda Mas é bom, né, mano? Não, dinheiro e pá O YouTube daqui a pouco começa a remunerar eu também Mas cê vê, trabalho é igual namorada, né? Cê arruma uma, aparece vários Que piada mais engraçada, né? Quando eu já tava desempregado Ninguém chamava nós pra trabalhar Aí nós arrumamos um emprego Aí agora cê acha vários empregos Vem várias gente querendo né Pra fazer foda, né? Bom, rapaziada É nóis Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Vai deixar naquele like Tem que deixar muito like 15 likes nesse vídeo Que eu trago outro vídeo pra vocês Vamos continuar aí Agora vamos aparecer É, fazer o take, né, gato? Aquele take, né? Solta aquele take Vai, John Tchau 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 Rapaziada, o que aconteceu aqui nessa cadeira? Um tanto quanto um acidente, né? Ali ó O que aconteceu? Fazer o que, né? Esse tipo de coisa acontece, né? Acontece Rapaziada, vou mostrar uma parada aqui pra vocês Que eu nunca mostrei, inclusive Ó Essa prancha aqui, ó Como é o nome João Victor É, rapaziada Nossa, eu nunca falei isso Ih, Gabriel ali Rapaziada, pra quem não sabe Meu nome é João Victor Eu nunca falei isso Mas meu nome é João Victor Não Mais o vulgo John João Victor Meu nome é João Victor Tem um C Eu nunca tinha falado isso Sempre John 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 Johnis Mais o E pra quem sabe meu nome é Gabriel Meu nome é Gabriel Aí é nós, rapaziada Meu nome é João Victor Victor Mas todo mundo me chama de John Né? E é nóis, né rapaziada Tô conhecido como John agora Por causa do canal Mano e pato Do John Então É nóis, né rapaziada Tamo junto Essas prancha aqui foram usadas no aniversário nosso Inclusive Feita a mão Feita a mão Incrível E a do gato Né, garfo Feita a mão Então Eu queria ter sido YouTube na época dessa festa aqui Nossa, ia ser um vídeo bom Rapaziada, foi uma festa Mas sim, foi uma festa Foi a festa Até hoje as pessoas comentam dessa festa pra mim Já tem dois anos Vai fazer três anos já essa festa É É, vai fazer três anos a festa Ano que vem Começo do ano que vem Tempo boa E é nóis, família Tamo junto Agafando aqui Tudo desconcentrado Das ideia Olha aí Ó, fiz uma Maravilha E é nóis, rapaziada Já já volto com vocês Aí minha galera Beleza? Então, agora nesse exato momento Eu e o cara já entrou Vamos jogar um Um game Fala aí, cara É, né? Eu gravando esse vídeo E só pra falar pra vocês Muito obrigado A família tá crescendo Depois do último final de semana Sai esse final de semana Não tem nem como Não tem nem como, rapaziada Final de semana passado Não tem nem como Não tem nem como Eu fiz um take quando eu cheguei no último vídeo Quando eu cheguei aqui, mano Tinha que ver a cara de derrota Nossa Tudo cansado No domingo Tava todo mundo Cansado Cansado Morto Todo mundo querendo só dormir Sexta Sexta e sábado A gente fez a bagunça Nós praticamente emendou, né? Porque de sexta Nós saímos Dormiu Era seis horas, né? Por aí Eu dormi eu era seis horas Acordamos Onze horas Por aí E depois aí De onze horas Nós já foi resolver um monte de coisa Também lá em São Paulo, né? A gente tinha que visitar Pegar o que tinha que pegar E foi cansativo Meu pai que nem se viu, né? No vlog de uma hora Mano, rapaziada Muito obrigado aí A todos vocês que estão compartilhando Esse vídeo de uma hora Se você não assistiu esse vídeo ainda Você caiu aqui de paraquedas Volta aí um vídeo atrás E confere O vlog de uma hora, mano E pra quem não acompanha No Instagram do canal E nossos Instagram pessoal Vocês estão perdendo também Que nós Coloca, tipo assim Bastante história Do que a gente tá fazendo Normalmente os vídeos Sai bastante novidade lá Nós colocamos bastante coisa Nos stories De onde nós está O que nós estamos fazendo E tipo assim Se você algum dia Quiser conhecer o John Vai que isso é a oportunidade De nós estar em um lugar Que você tá perto, né? É, então rapaziada Aí você pode curtir com nós Aí no rolê Se você for um fã do canal aí Entendeu? Então segue no meu Insta Vou deixar o Insta do lugar Aqui na descrição também Segue no Insta do canal, beleza? E também já segue no meu Insta pessoal Também vou deixar tudo Na descrição, rapaziada Então segue lá Que é muito importante Importantíssimo E muito obrigado, rapaziada Por vocês terem assistido Esse vídeo até aqui O que é que eles têm que fazer, cara? Achar o like se inscrever no canal, né? A meta é de 15 likes Para esse vídeo 15 likes para esse vídeo Vamos bater 1K, rapaziada Me inscreve 500 já foi 500 já foi Graças a Deus, né? Agora é só bater 1K Esse ano ainda é a meta Vamos ver se chega Beleza, rapaziada? Se chegar Ano que vem Grandes projetos, hein? Grandes projetos Na verdade tá vindo muita coisa por aí Coisas boas Coisas grandes Planejamentos Muito bom Planejamentos Plano de muito bom Se tudo der certo, né? E evolucionar o canal Vai revolucionar o canal Vai mudar muita coisa No canal de um oficina Mudar para melhor Para melhor Exatamente Se tudo der certo Nossos planos, né? Eu tudo de acordo É, não vamos dar Não vamos dar muito spoiler É, não adianta só Nós queremos Se vou dar vontade de Deus também, né? Exato Deus tem que Aprovar todos os projetos Entendeu, rapaziada? Então eu não vou dar spoiler de nada Você só vai ver quando acontecer A gente faz aquele suspense e tudo Isso aí é coisa do John, né? Eu só falo a data que vai acontecer Quando estiver pronto para acontecer Quando estiver feito Foi bom, rapaziada Pega esse carinha malado Pega esse carinha malado Pega esse carinha malado, rapaziada É um carabeta É um carabeta Ninguém tem É um carabeta Aprende o menino E o gt online, tá? Gai bônus mod, fala aí, gai É, né? Queria eu criar meus mods mesmo, não é? Um dia vai chegar o dia E é nóis, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai deixar naquele like Não se esqueça de se inscrever Eu já falei É nóis Tamo junto Farô É nóis E aí E aí